Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos clamar para que o Senhor vá na nossa frente neste dia, para abrir todas as nossas portas e iluminar os nossos caminhos. Deus vai estar presente na nossa oração para nos fortalecer diante dos perigos mortais e vai nos proteger de toda a obra do mal. O Senhor vai estar entre nós e a sua presença vai nos trazer a paz e a tranquilidade que tanto precisamos para seguir em frente e conquistar os nossos sonhos. Então já clica no like e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que nós vamos entregar todos eles para Deus e vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, ouve a minha oração e realiza a minha bênção, em nome de Jesus. Repita novamente e entregue para Deus. Senhor, ouve a minha oração e realiza a minha bênção, em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em Tua presença e rendemos graças a Ti. Toma nossa vida nas Tuas mãos, meu Deus, e dirige os nossos passos durante todo este dia. Ensina-nos a aprender mais com a Tua Palavra e a entender e respeitar as Tuas leis. Traga a Tua luz, meu Pai, para iluminar todos os nossos caminhos e nos concede a Tua sabedoria para direcionar as nossas escolhas. Vem com a Tua força, Senhor, para nos ajudar a vencer todas as lutas e batalhas. Que o Teu amor nos preencha completamente e conforte o nosso coração. E que a Tua paz acalme a nossa alma e tire todos os nossos medos e ansiedade. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, para que a Tua mão repouse sobre nós e nos mostre o caminho a seguir. Somos gratos, Senhor, por tudo o que possuímos e buscamos as Tuas promessas para nós. Desejamos, Senhor, viver conforme a Tua vontade. Então nos mostra tudo aquilo que planejou para a nossa vida. Restaura os nossos sonhos, Senhor. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Reconstrói os relacionamentos. Refaz os casamentos em crise. Direciona as nossas escolhas. Encaminhe os nossos filhos. E fortalece os nossos projetos. Permita-nos desfrutar de todas as bênçãos de prosperidade e de abundância. Na nossa casa, na nossa profissão, nas nossas finanças e em todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de provérbios, no capítulo 3, versículo 6, e diz assim. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que nos ajude a Te reconhecer em todos os nossos caminhos, para que o Teu poder venha sobre nós, e endireite as nossas veredas. Faça-nos, Senhor, reconhecer a Tua voz, e assim fazer o que ela nos diz. Ensina-nos a entender os Teus sinais, para que possamos ser guiados por Ti, e assim realizar as Tuas obras aqui na terra. Enche-nos com a Tua luz e o Teu amor, pois somos pequenos, Senhor, mas nos tornamos gigantes com o Teu poder. Confiamos em Ti, meu Deus, e nas Tuas promessas para as nossas vidas. Então afasta da nossa frente, todo espírito maligno, que porventura venha nos perseguir. Permita-nos, meu Pai, buscar o refúgio debaixo das Suas asas, e nos ensina a depender somente de Ti. Traga, Pai querido, o livramento de toda obra de feitiçaria e de bruxaria. Derruba todas as muralhas, corta os laços de morte. Abre todos os nossos caminhos, meu Pai, e impeça os espinhos de machucarem os nossos pés. Quebra setas e dados inflamados do mal. Acaba com toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. E extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, Dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que atenda a cada pedido de oração que foi colocado aqui neste canal. E abençoa cada pessoa que ora comigo. Entra na tua casa, Senhor, e derrama a tua unção sobre a sua família. Fortalece as suas estruturas e acaba com todas as brigas, desavenças e desunião. Renova o amor, meu Pai, o companheirismo e o respeito e traga a tua harmonia e a tua paz. Restaura a determinação e a coragem para enfrentar todas as tribulações que aparecerem no caminho. Sabemos, Senhor, que a tua mão estará sempre sobre nós, nos fortalecendo em meio a todas as lutas e batalhas. Perdoa os nossos erros, meu Pai, e nos concede a tua misericórdia. Envie, então, meu Deus, o teu Espírito Santo e derrama a tua graça sobre nós. Entregamos o controle total das nossas vidas a ti e confiamos em seguir a tua direção. Somos gratos, meu Pai, por todo o teu amor por nós e por isso te louvamos e te glorificamos eternamente. E em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.